Bom, estou aqui com a Catarine, jogadora do Tsunami, que hoje acabou empatando 2x2 contra o São Vicente e acabou sendo eliminada nos pênaltis aqui pela semifinal da Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e o que faltou pra sair daqui com a classificação. Bom, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas graças a Deus, na verdade é assim, a gente tomou o primeiro gol, depois a gente conseguiu empatar 1x1, elas viraram 2x1 e a gente conseguiu no último lance, faltando ali uns 40 segundos, a gente conseguiu trabalhar bem a bola entrando nos goleiros ali e a gente conseguiu achar o empate pra levar pros pênaltis. Mas o pênalti é muito decisivo, né? Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória hoje pra ficar com o final, mas eu sou muito grata de fazer parte do Tsunami, de sempre estar com as minhas amigas e... É isso. O que levar de aprendizado aí desse campeonato pros próximos? Ah, a gente sempre leva todos os jogos como aprendizado, né? Sempre é um aprendizado novo e a gente vai voltar mais forte pro próximo campeonato. Bom, isso daí, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nos próximos campeonatos. Obrigada. Obrigada.